Olá pessoal, Argini aqui do Bolsa Londrina. Hoje a gente vai trabalhar esse juniper procúmens. Vamos falar um pouco sobre a espécie aí e fazer uma aramação aqui para encher esses espaços vazios aqui, fazer uma limpeza do extrato. Vamos iniciar o vídeo aí. O que falaram sobre essa espécie aí, pessoal? Na minha opinião, a experiência que eu já tive com os juniper, essa espécie é a espécie mais fácil de de cultivo aí para quem está iniciando e às vezes quer ter um juniper. O ideal seria quem quer mexer com juniper aí, fazer uma escola aí, um pessoal aí bem gabaritado aí para trabalhar a espécie, principalmente escola presencial, porque juniper eu acho que escola online aí eu acho meio difícil. É uma espécie um pouquinho mais complicada de trabalhar e tem muito detalhe em como não dá para estilizar um juniper aí desfolhado, igual as tropicais aí, acho que é difícil para a pessoa aprender a distância, acho que pessoalmente seria mais bacana. mas em relação ao cultivo, o pessoal aí que mora nos rios, vai ter um pouquinho de frio aí vai ter vantagem para trabalhar a espécie aí, principalmente quem está iniciando é uma pessoa que já mora num local aí muito quente, que não faz frio, já não é indicado no juniper, né? aí complica mais, ainda mais quem está iniciando no bonsai aí, tem muita coisa para aprender. aqui eu já tive aqui eu já tive tu e jacaré que é o juniper dos horizontais o ximpaco, o kishu e criptoméria japonica e o procumes o jacaré para mim não foi bem não consigo manter ele vigoroso, igual o kishu e o procumes e para mim o procumes foi a espécie mais fácil de cultivo aqui na minha região, moro em Londrina, no norte do Paraná aqui a gente tem frio, tem geada já é um pouco mais favorável aí para cultivar a espécie o pessoal aí que quer ter um junipero saudável aí tem que ter uma quantidade de de sol aí bacana para a espécie, né? o problema principal da saúde dos juniperos aí é em relação à insolação, hein? tem que manter elas um pouco mais sombreadas aí vai ter muito problema com o ataque de ácaros aqui pra falar a verdade pra vocês eu não lembro qual que foi a última vez que eu usei um acaricida ou uma cauda aqui no meus juniperos, eu só tenho três e os três fica a pleno sol eu moro onde que as minhas palas ficam em uma laje em cima do meu quarto e quem já teve experiência aí com a cauda e sabe que o fedorzinho dela é um acaricida não é muito agradável então por conta disso eu optei não ter mais da espécie pra não ter problema aqui a princípio eu também gosto mais das tropicais, né? como os juniperos aí como os juniperos aí a princípio quando a gente começa no bonsai é o símbolo do bonsai aí eu resolvi manter esses três aí na minha coleção aí eu particularmente gosto mais das tropicais, pessoal mas os juniperos, os pinheiros aí quando se fala de bonsai a primeira coisa que vem na cabeça é essas espécies aí, né? como eu tenho esses três aí que tá meio bacana eu resolvi manter na minha coleção aí o crocumbis, pessoal, ele é muito fácil de cultivo a utilização dele também eu acho um pouco mais fácil que o que o ximpaco e eu acho que ele é um pouquinho mais resistente também pra não ter problema com o acaros aí, como eu falei eu deixo eles aí pegando só o dia todo já faz aí cinco, seis anos que eu tô com essas com essas três plantas aí aqui tem um ali que eu tenho há mais de oito anos faz muito tempo que eu não passo uma calda nela nem outro tipo de acaricílio ele tá indo bem o sol ajuda muito na questão da saúde da planta só quando tiver saudável não vai ter problema com com o sol dessas espécies de junipres mais trabalhadas aí o pra quem tá começando o que eu mais indico é o crocumbis achei uma planta um pouco mais uma espécie mais fácil de trabalhar aí o quichu também eu tô conseguindo um resultado bacana aí tem uma estaquinha que eu fiz sobre pedra já tá comigo aí mais de dez anos já tá ficando legal é uma espécie lenta aí ainda mais em relação a a trabalho em vasos aí e o vídeo o de hoje era mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês aí pessoal essa aqui é a número um aí pra quem tá começando aí eu acho mais fácil pra trabalhar e quem gostou aí da dica aí curte e compartilha e se inscreva no nosso canal consegui fechar aqui onde que eu queria mas é isso aí e aí e aí e aí e aí